E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje um vídeozinho um pouquinho diferenciado, porém necessário Acredito que muitos de vocês que assistem os meus vídeos já se perguntaram Como ele faz pra jogar modpack? Bom, talvez não sejam tantas pessoas que se perguntam isso Porque eu sei que muita gente conheceu esse canal recentemente E não sabia que antigamente eu gravava bastante modpack Mas eu gravava, tá? E eu criava os meus próprios modpacks E eu tenho certeza que se você, assim como eu, gosta de jogar Minecraft E tem vontade de criar modpack Vai curtir demais esse vídeo Porque hoje, meus amigos, eu trago um vídeo ensinando a como montar, baixar, instalar, criar Fazer o que você quiser com o seu Minecraft Instalar mods, texturas, mapas, tudo o que você quiser Com esse vídeo você vai conseguir, meu consagrado Bom, o primeiro passo aqui, a gente tem que baixar o programinha Que a gente vai usar pra poder montar os nossos modpacks Existe um programa chamado Multimc, que ele é muito bom Inclusive eu tenho ele instalado no meu computador Porém, esse programa ele não é intuitivo, velho Ele não te permite criar modpacks nele Você não consegue baixar mods aqui Você consegue instalar modpacks aqui Então pra que a gente possa criar os nossos próprios modpacks E também baixar modpacks prontos A gente vai usar um launcher da Twitch Então vamos lá, é muito simples Você vai abrir o seu navegador e vai digitar na sua barra de pesquisa Download Twitch App Top Pesquisou isso, mano? Vai aparecer esse link aqui Você vai clicar e vai ser redirecionado até essa página na própria Twitch mesmo Você vai vir aqui, onde eles baixar para Windows Se você usar o sistema operacional Windows Ou baixar para Mac Se você usa o sistema operacional iOS Então baixa aqui, meu parceiro, que é sucesso Ele vai começar a fazer o download do setup Que é basicamente o instalador da Twitch E é só esperar Não, perfeito, ele acabou de fazer o download aqui O que você precisa fazer agora é ir até a sua pasta de download Onde vai todas as coisas que você baixa da internet No meu caso tá aqui Você vai dar dois cliques nesse aplicativo E vai clicar em avançado Caso você queira trocar o local de instalação desse aplicativo No meu caso, eu vou deixar aqui padrão Então não precisaria É só clicar em instalar que tá GG, meu parceiro Ele vai começar a instalar o programinha pra você Bom, essa parte pode ser um pouquinho demorada Porque ele vai baixar alguns arquivos Então vai depender um pouco da sua internet Bom, perfeito, meu caso aqui Ele acabou de instalar E ele já reconheceu que eu tenho uma conta da Twitch Que é essa que vocês tão vendo aqui Mas provavelmente quando você instalar Se você não tiver nenhuma conta da Twitch Ele vai pedir que você logue a sua conta Então você vai logar Ou vai criar uma nova conta na Twitch Ó, pra você provavelmente vai aparecer essa telinha aqui Então você vai se cadastrar Caso você não tenha uma conta Pra se cadastrar não tem erro É facinho Você precisa de um nome de usuário Senha Confirmar a senha Botar sua data de nascimento E um e-mail, velho Feito isso, show de bola Você tá cadastrado e já tem uma conta na Twitch, mano Via de curiosidade de vocês É uma plataforma excelente de live streams Você consegue encontrar várias lives de muita gente Aqui nesse site, mano Bom, caso você já tenha uma conta Você vai clicar em entrar e vai logar ela Ok, perfeito Criou sua conta? Logou sua conta? Você vai fazer o seguinte Você vai botar em tela cheia Caso você queira Mas você é obrigado a clicar na sua fotinho E vir aqui em tema escuro E mudar, velho Bota tema escuro nessa desgraça Ninguém é masoquista de ficar olhando pra essa tela branca E queimando os olhos Sua visão agradece Bom, feito isso, meu parceiro Você já está logado na sua conta da Twitch Você já tem uma conta na Twitch E agora você vai clicar em busca E vai digitar apositos Vai aparecer esta linda foto Deste lindo menininho Você vai clicar e vai seguir, mano Você vai clicar aqui em seguir Porque assim, todas as vezes que eu fizer uma live stream Você vai ser notificado Pra poder acompanhar minhas live streams Tá, mas eu sei que você tá aqui Pra aprender como criar o seu modpack Então, vamos lá Primeiro, você vai clicar aqui na aba de mods E aqui ele vai recomendar alguns jogos Que talvez eles tenham extensões na Twitch Mas o que a gente quer é o MinasCraft Então você clica no Minecraft E ele vai vir pra essa aba aqui Vamos jogar Minecraft? Parece que estão faltando algumas peças Clique no botão abaixo para começar Bom, o que ele tá pedindo aqui É pra você instalar o Minecraft Basicamente, com o launcher da Twitch Você consegue criar uma nova .minecraft Uma nova pasta do seu Minecraft Onde você vai conseguir criar diversas pastas com modpacks Ou até mesmo com o Minecraft Vanilla Sem nenhum mod algum Separadamente É como se você tivesse vários Minecraft diferentes Sem interferir no seu principal Bom, aqui é muito simples, mano Você vai clicar em avançado Caso você queira alterar a pasta de instalação No meu caso, eu vou deixar aqui mesmo Na pasta da Twitch Só vou clicar em instalar Perfeito, mano Ele acabou de criar pra você Uma .minecraft, digamos assim Só que se repara aqui Que tem nenhum perfil instalado no momento Isso porque a gente não tem nenhum modpack A gente não tem nenhum Minecraft instalado com mods Seja Vanilla ou qualquer coisa que for Não tem Então você pode fazer o seguinte Você pode clicar em buscar modpacks Nessa aba aqui O próprio launcher da Twitch vai te jogar uma porrada de modpack Uma porrada de pacote com vários mods Alguns muito famosos Como, por exemplo, Pixelmon Outros nem tanto Como MMD Jam 2020 Não faço ideia do que é isso Muito populares Como RLCraft, Sky Factory 4 Sky Factory 3 Mano, todos os modpacks que você imaginar Tem aqui na Twitch, velho Tá, eu não vou dizer todos Mas 98% tem aqui, meu parceiro Então caso você queira pesquisar Algum modpack específico Você não tá encontrando aqui Você vai clicar nessa barrinha Onde ele diz Cherch Cherch Chame como quiser E digamos que eu queira instalar Jogar o Crash Landing Que é um modpack muito famoso Você vai pesquisar por Crash Landing E vejam só Ele já tá me recomendando aqui Pra instalar o modpack do Crash Landing E velho, isso aqui é muito simples E você basicamente Olha que difícil Vai clicar nesse botãozinho escrito aqui, ó Instalar Mano, você clica aqui E vejam a magia acontecendo O próprio Launcher Tá baixando todos os arquivos Criando todas as pastas E instalando tudo pra você Assim, simples Com um clicar Só isso, velho Só precisa fazer isso, mano Bom, essa parte aqui Vai ser um pouquinho demorada Porque envolve Download de vários mods Então vai depender muito da sua internet Aquela parada de sempre, né Baixando arquivo, instalando Vai demorar um pouquinho Mas nada surreal Isso aqui vai variar de modpack pra modpack O Crash Landing, por exemplo É um pacote com pouquíssimos mods Então ele é relativamente bem rápido Pra ser instalado Mas alguns outros pacotes Com 200, 300 mods Podem demorar mais tempo Pra baixar os arquivos Bom, feito isso Você pode voltar aqui agora Em meus modpacks E você vai ver que tá aqui Ó, mano Crash Landing, velho Você pode até clicar E ter acesso a todas as informações O criador do modpack A última atualização Quando você jogou pela última vez A versão do modpack A versão do Minecraft Que o modpack foi criado O forge que tá instalado Todos os mods instalados Nessa bodega Se ele tem algum pacote De textura Se ele tem algum mapa próprio E também A descrição dessa belezinha, mano Aqui, ó Descrição Bom, você ainda tem acesso A algumas informações Se você clicar nesta engrenagem Como, por exemplo Abrir a pasta Onde tá instalado Esse modpack Você consegue Clicando aqui Em opções de perfil Alterar a quantidade de memória Que você está dedicando A este modpack Você pode colocar, por exemplo Sei lá 12GB, velho Eu não quero Pode botar 0GB Mas ele também não vai rodar Eu recomendo sempre Você deixar como padrão, mano Uns 4GB já tá ótimo Se você tiver menos que isso Coloca menos Mas pode ser que o modpack Não consiga rodar perfeitamente Colocou aqui o valor que você quer Pode dar um ok Mas se você também não quiser mexer nisso Não precisa Deixa marcada aqui a caixinha Que ele vai deixar o padrão Que ele recomenda Eu recomendo 4 de padrão Dá um ok Show de bola, meu parceiro Você pode clicar aqui agora em jogar E basicamente Ele vai finalizar o processo De instalação deste modpack E consequentemente Possibilitando que você jogue o jogo Bom, perfeito Mas na primeira vez Que você for tentar jogar um modpack Ou criar um modpack Ele vai basicamente pedir Que você logue Na sua conta original da Mojang Então você vai clicar aqui Em endereço de e-mail E vai logar a sua conta Perfeito O seu Minecraft já está instalado Bonitinho Já está logado Bonitinho Você pode vir aqui em instalação Por exemplo E tem acesso às informações Dos perfis já criados Eu vou clicar aqui na engrenagem Só pra mim editar O tamanho do ecrã Que eu gosto que fique em HD Bonitinho 1280 720 Então salvar Volto pra cá E se você clicar aqui em skins Por exemplo Você pode alterar A sua skin padrão do Minecraft Você pode clicar aqui em nova skin Procura um arquivo aí De uma skin que você tem E coloca Num estivão aqui No meu caso Eu vou deixar a minha padrão Mas bom Vamos lá Clica em jogar aqui E basicamente Ele vai finalizar Todo o processinho ali De instalar A .minecraft Vai logar ao crash landing Que no caso É o modpack que a gente escolheu E agora sim Você está pronto Para jogar o jogo E olá meus amigos Ele já está começando A inicializar o nosso jogo Lembrando que Essa parte aqui Ela pode demorar Variando de acordo Com a sua internet Mas fica tranquilo Que isso vai ser sempre Só na primeira vez Que você instalar Depois que você já instalou o modpack Ele vai abrir rapidinho Sem problema nenhum Bom Perfeito A gente clica aqui Em continue to game Aqui nós temos A nossa tela inicial Eu só vou desativar aqui Aquela musiquinha chata Tirar essa tela gigante Que eu não gosto Doni Doni Meu parceiro Você clica em single player Criar novo mundo Criar new world É Olá Você já está dentro Do seu modpack No nosso caso Aqui o crash landing Bugadão com o estivão Eu não sei porquê Mas esses modpacks Dá 1.6 Como é o caso do crash landing Eles geralmente costumam Bugar facilmente a skin Você fica com o estivão Mas aí é só você colocar Um textura e pack Aqui com essa skin Que está tranquilo Mas mano É isso aí Está instalado O nosso crash landing Com todos os mods Tudo bonitinho Funcionando perfeitamente Bom Então recapitulando aqui Minha gente Clicar na aba Buscar modpacks Vai estar te proporcionando Uma lista gigante Com diversos pacotes De mods Que você pode baixar Jogar Gravar Fazer o que você quiser E sério Tem muita coisa aqui Não tem todos Mas a grande maioria Dos modpacks estão aqui Ok ok Mas eu não quero jogar Um modpack pronto Eu quero criar O meu próprio modpack Como eu faço isso Muito simples meu jovem Você vai clicar em Criar perfil personalizado E basicamente aqui O próprio launcher Vai te possibilitar Criar o seu próprio pacote Você vai dar um nome Para o seu pacote de mods No meu caso Vai ser o pacotão Você vai escolher A versão em que você Quer jogar No meu caso Eu vou escolher aqui A 1.12.2 Porque tem vários mods Vai ser mais simples De explicar para vocês Mas sei lá Você pode jogar na última 1.15.2 Que acabou de lançar Sei lá Hoje Aqui você vai selecionar A versão do forge Em que você vai querer Instalar o seu modpack No caso aqui A Twitch sempre recomenda O último que foi lançado Oficialmente Mas digamos que você Precisa de uma versão específica Tem todas as informações Aqui ó Forge 14.23.5.28.43 Sei lá Você escolhe o que você quer Mas bom Você clica em criar E basicamente Ele vai criar uma versão nova Um novo perfil Onde você vai poder botar Os mods Que você quer Lembrando que todas as vezes Que você fizer isso aqui Ele vai criar uma nova .minecraft Então vai ser todo aquele processo De baixar arquivos de novo Bom Feito isso Você vai clicar nessa fotinho Vai clicar na engrenagem Opções de perfil Usar configurações de memória Do sistema E aqui Você vai selecionar O quanto de memória Você vai dedicar ao seu modpack Isso aqui vai variar De acordo com a quantidade De mods Que você colocar nele Se você colocar uns 300 mods Você vai ter que colocar Tipo umas 8GB de memória Agora se você colocar Tipo uns 20 Mano Uns 2, 3GB Já deve rodar Eu recomendo sempre 4 Se não deu Você bota um pouquinho mais Mas 4 tá ótimo E show de bola Bom Aqui a gente já tem O nosso mine zeradinho Mas a gente quer mods Então o que a gente vai fazer É o seguinte A gente vai clicar em Obter mais conteúdo E basicamente A própria Twitch Vai te jogar Todos os mods Do Minecraft Na sua cara Meu parceiro Mano Aqui tem quase todos Eu não digo todos Porque tem alguns Que realmente não tem Como é o caso do Optifine Por exemplo Não tem aqui Você vai ter que baixar ele fora E colocar dentro da sua pasta Mas mano A maioria dos mods estão aqui Como por exemplo Sei lá Você quer jogar com o Tizzle Você clica aqui ó Pega o Tizzle Clica em instalar E tá instalado É só isso Você não precisa fazer mais nada Ele instalou o Tizzle Só com um clique Pra você E assim gente Isso aqui funciona Pra qualquer mod Até mesmo Os que precisam de addons Como por exemplo Tinkers Então digamos Que eu quero instalar o Tinkers Mas eu não tô achando ele aqui De novo mano Clica na lupinha Digita Tinkers E voilà Tinkers Construct Você clica em instalar Ele vai instalar o Tinkers E o seu addon Que vai possibilitar Que você jogue com esse mod Aí ó véi Tá instalado É simples assim mano É simples assim Então vamos lá Eu quero outros mods Eu quero procurar Por mods de magia Então Você vai clicar aqui em todos E vai procurar Magic Cadê? Aqui ó Magic Clicou em Magic O próprio launcher Vai te recomendar Uma porrada de mods mágicos Como por exemplo Botânia Olha Eu quero instalar o Botânia Cliquei E ele instalou Inclusive instalou Alguns outros mods Que são necessários Pra rodar o Botânia Como é o caso desse Baumbless Cara Isso aqui é muito simples E te possibilita De uma maneira Extremamente fácil Montar os seus modpacks Com os mods favoritos Tá Agora eu quero um mod Agora eu quero um mod De aventura De RPG Adventure and RPG Bom Vamos lá Eu quero Um mod Do Ice and Fire Dragons Que eu gosto muito Então eu clico aqui em instalar E ele baixa os arquivos E instalado Simples Assim Eu não me canjo de falar É simples Assim Aí digamos que você quer Botar um mapa No seu modpack Você vai clicar aqui Onde diz mapas Vai trocar aqui a aba Pra todos Porque assim ele te recomenda A todos Vou lá Ele te recomenda Uma porrada de mapas Que você pode baixar Aí pra jogar Desde Skyblock Até sei lá Cubeblock Até ilha Sei lá velho Eu te recomendo um monte de coisa Que eu nunca usei Essa parte Mas tem Caso você se sinta Com vontade de conhecer Novas coisas Assim como tem mapas Também tem pacotes De textura Mano Você clica aqui Olha só Tem várias texturas Como por exemplo Sei lá X-Ray Você olhar debaixo Você olhar debaixo da terra Você quer usar Um hackzinho Pra achar um diamante Pra achar um netherite Tá aqui ó meu parceiro X-Ray Temos a Faithful Temos texturas para mods Como no caso Do Licanitz Aqui Tem muita coisa Isso aqui é muito prático Mas tá Digamos que o nosso modpack Tá montado Esse aqui O pacotão Tá feito Se você clicar Na fotinho dele Você vai reparar Que aqui na aba Mods instalados Você consegue ter acesso A todos esses mods Que foram instalados Já no seu modpack Vocês podem ver Que tem alguns mods Que eu não instalei Como é o caso Do Connected Texture Mods O LLibrary E o Mantle Eu não instalei Esses três mods Só que eles são necessários Para que outros mods Rodem perfeitamente Se o mod precisa de addon O próprio launcher Vai colocar o addon Pra você Você não precisa se preocupar Com isso Tá mas vamos lá Chega de enrolar Eu quero jogar Eu quero jogar Então você vai clicar aqui Ó meu parceiro Jogar E basicamente O launcher vai te rodar O modpack perfeito De novo Eu vou trocar o ecrã Aqui só pra ficar em HD Bonitinho E jogar meus amigos Vamos lá Vamos jogar o pacotão Mano Mas eu acho importante Eu ressaltar aqui Que a sua internet E o seu computador Influenciam muito No tempo Que esses arquivos Vão demorar Pra ser gerados E instalados Então esteja ciente De que isso pode variar Muito de computador Pra computador Ó aqui é interessante Porque você consegue Observar o quanto Da memória Esse modpack está usando No meu caso aqui Ele já chegou a utilizar Até aqui da memória Que eu aloquei Aloquei 3,5 GB E olha só Ele já chegou a usar Sei lá mano Quase 2 1,5 Então se essa barrinha Chegar até o final Você sabe que você tem Colocar um pouquinho Mais de memória Vamos dar aquela Arrumadinha básica Aqui nas configurações Show de bola Meus amigos Nosso modpack Está feito Clique em single player Criar novo mundo Jogar aqui aqueles Hardware Criar novo mundo E tá aí meus amigos Nosso modpack 100% Feito por nós Olha só Já tô com o livrinho Do tinkers Aqui nas mãos Show de bola Já consigo ver Uma florzinha aqui Que é do mod Dos dragões Aqui nós já temos As florzinhas Do botânia Show de bola E cara Tá 100% Pronto 100% Montadinho Perfeito Fácil Desse jeito mesmo Olha o tamanho do bichão Meu Deus do céu Calma aí que eu vou sair Uma porrada com ele Vem bichão Vem Cai pro pau Meu Deus do céu A triste história De um hardcore Bom ainda não acabou Digamos que você queira Instalar o optifine Ou algum outro mod Que você não conseguiu Encontrar no launcher Da twitch Como a gente vai fazer isso Fácil Você vai sair do seu jogo Vai clicar aqui Nessa engrenagem E vai em Abrir pasta Com isso Ele vai abrir A pasta Ponto minecraft Do seu modpack No nosso caso Aqui o pacotão Você vai vir na pasta Mods E aqui Está colocado Todos os mods Que a gente Instalou Então o que a gente Precisa fazer É basicamente Jogar os mods Novos Aqui No meu caso Eu quero colocar o optifine Então eu vou até Minha pasta de download Pegar o meu optifine E vou simplesmente Jogar aqui dentro Mano Joguei o optifine Aqui dentro da pasta Junto com os outros mods Posso fechar isso Posso fechar a minha pasta De downloads Bom agora que a gente já Colocou o optifine na pasta É só dar launch De novo no nosso modpack E em teoria Ele já deve estar instalado E está aí meus amigos Abrimos nosso modpack E dessa vez Nosso queridíssimo optifine Instalado Consegui desativar Partículas Consigo alterar A qualidade das paradas Mano Show de bola 100% feito Otimizado E bom meus amigos Essa é a forma Que eu A pool player Jogo os meus modpacks E a maneira Que eu acho mais fácil De criar modpacks Por aí afora Eu acho que é o jeito Mais simples Pode ser que Dê alguns problemas Pode ser que dê alguns problemas Mas é muito mais fácil De criar dessa forma Porque o próprio launcher Te ajuda a fazer tudo Fazendo quase tudo Então meus amigos Se vocês curtiram esse vídeo Não esquece De estar deixando Seu joinha aí embaixo Se eu te ajudei Se eu te ensinei Se eu te mostrei Alguma forma nova De criar modpacks Deixa o seu like É muito importante Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Eu tô pretendendo trazer Mais vídeos de modpacks Então se inscreve Pra você não perder Essas paradas E se você conhece Algum amigo Que tá tentando aprender A como criar modpacks Se ele tem alguma dúvida Manda esse vídeo pra ele Me ajuda divulgando Que vai ser muito importante Mas enfim De resto é isso Eu vou entrar nessa Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí